Desce rápido, hein? Uma volta geral aqui, rapidão, antes de desaparecer No Hanabit, Obama Cidade de Obama, na província de Fukui E vamos lá E aí 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 . Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Não tem dúvida para deixar os espetáculos depois, a cor laranja, né? Não, vou só filmar até o sol desaparecer, porque eu já vou preparar as câmeras também. Não tem dúvida para deixar os espetáculos. Não tem dúvida para deixar os espetáculos. Não tem dúvida para deixar os espetáculos. Então não tem dúvida, então não vai dar aquela cor espetacular. Olha o tanto de gente já. Não tem dúvida para deixar os espetáculos. 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 Não tem dúvida para deixar os espetáculos.